Doutora Márcia, por onde você andou? Sem você eu não sou ninguém! Eu andei por entre cargos de vidros pra poder me punir de ter te tratado tão bem no início do episódio. Sai daqui! Casa comigo, minha deusa, minha musa de buço farto! Eu não tenho buço! Eu vou abrir meu coração pra você! Não, você não vai abrir! Quem vai abrir o seu coração sou eu com uma faca que eu vou pegar! Você quer ver? Ah, pequena manhosa. Só tem um jeito de fazer você me amar. Não quero. O que é isso? Vai ficar de pé na bamba O que é isso, gente? Depois que eu jogar você na minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecai sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Hoje que a sala me assafa Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecai sem mandar minha cama Ela vai jogar de um ladinho de pentinho de costa Vou ficar de pé na bamba E aí, ó! E aí? 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 Oh, sua parasita atropelada! O que você está fazendo com o filho da mulher? Beco, deixa eu ajudar a tirar isso. Ai, não! Já está muito chata! Que coisa chata também! Isso nunca aconteceu antes. Fiquei nervosa, eu perdi este peito. Se ela fez isso no primeiro dia de namoro, imagina daqui a algum tempo, essa mulher é um furacão! Cala a boca, senão eu vou te amordaçar de novo! Meu Deus! Vem de todos os meus produtos, graças a Deus! Nossa Senhora do Paraguai, abençoa! Olha só! Nossa Senhora do Paraguai é que eu vou te processar! Você não podia ter feito o que você fez com o filho da ministra! Peraí, peraí, peraí! Vocês estão achando que eu sou filho da ministra? Você não é filho da ministra? Lógico que é! Meu amor, você é o filho da ministra! Ele é bem louco! Está no título do episódio! Ele deve ter caído do berço! Berço de rico é alto! Eu sou filho da dona Sônia, boleira da esquina! Eu sou filho da ministra, não! Como é que é isso? Gente, é verdade! Eu postei essa foto com ele, e estão todo mundo tirando sal de mim, que ele não é filho da ministra! Ele é o famoso cânio tentando bom e tiro! Muito prazer! E aí eu passando por isso, sinceramente, eu acho que devo ter picado salsinha em cima da tábua dos dez mandamentos! Não é possível? Olha, você é bem conhecido mesmo no bairro! Todo mundo fala que você entra nos comércios para atasar a vida das pessoas! Não, não, não! Isso é intriga! Todo mundo do bairro me ama! Eu sou cânio! Quem conhece nunca esquece! Já falou! Isso aí é verdade! Isso aí é verdade! Quem conhece não esquece! Você é mais marcante que batom vermelho na boa! Digo, no dente! No dente, gente! Nossa, não! O bolo de coco da mãe dele é muito bom! É molhadinho e tal! Mas, peraí! Se ele não é filho da ministra, quer dizer que o verdadeiro filho deve estar chegando aí para ter aula aqui com o Redal! Ai, gente, é lógico! Não, não, não! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Eu preciso! Por favor! Mas você! Tu não é dona daqui! Vai dar aula você aqui que eu tenho que dar aula! Eu, hein! É verdade! É! Por que eu preciso de você para alguma coisa? Para nada! Meu amor, eu sou Estela! Eu dou o que eu quiser! Boa! Então todo mundo comigo! Cinco, seis e sete e oito! Tu vai ficar de pé na tromba! Depois que eu te pecar em cima da minha ação! Tu vai ficar de pé na tromba!